Olá, olá, amiguinhos de todo o Brasil. Então, eu tenho uma coisa pra dizer. Um dos problemas de viajar de carro é que a gente passa em lugares tipo esse. Lugares assim, bonitinhos. Nesse... Em umas cidades hiperlegais e a gente simplesmente não tem o tempo de parar pra curtir a cidade. Olha essa vista, cara. Olha isso, velho. Que animal, cara. Na boa, cara, a França, ela é muito foda no interior. E eu deixo claro no interior. Paris é o caralho. Paris é o caralho. Ai, caralho. Acabou, Vinicius. Aqui é assim, cara. Passa uma cidadezinha... Eita. Passa uma cidadezinha pra outra, cara. É uma mais legal que a outra. É mó legal. Só que esse que é o triste. A gente não consegue parar porque a gente não tem tempo pra isso. Então, viajar de carro tem essa experiência boa de você conhecer muito, mas também acabar conhecendo pouco. Mas é bom, por exemplo, porque você pode mudar 100, 200 quilômetros do seu percurso, por exemplo. Ah, sim. A gente tava indo pra Bilbao até ontem e agora a gente tá indo pra um festival no meio dos montes Pirineus. Ah, puta, isso é verdade. É verdade. Ontem a gente decidiu, ontem de noite, que a gente ia mudar o nosso percurso e que íamos pro festival ver... Como é que é o nome da banda mesmo que você curte? Cai Três. Cai Três e Gogo Bordelo. Simples assim. Então é assim. E a Jato de Carro na Europa é muito, muito, muito foda. Avião, caralho, também. É. Avião vai pra Paris. Nossa, gente, essa é uma grisinha. Não precisa disso tudo, cara. Mas é isso, gente. Uma vista linda e a gente babando, porque a gente não pode parar. E a estrada continua. E é isso. E esse é o... Sei lá. Dando um rolê com o Monet, porque a gente tá na França ainda. Então tchau!